E se você puder comentar também num segundo questionamento das alterações, né? Você foi obrigado a fazer alterações porque perdeu os jogadores também que foi um lesão. Bom dia ou boa noite? Agora acho que já é bom dia, né? Prazer aqui estar falando com vocês. Eu acho que foi um jogo bastante difícil, equilibrado, mas a gente teve no primeiro tempo um volume bem maior de pós de bola, no segundo tempo inverteu. Só que de chances reais de gols a gente teve mais, foi uma vitória merecida, mas quanto a um grande adversário. Quanto às substituições, o Jonathan saiu porque ele sentiu, e o Lúcio estava muito desgastado, né? Estava sem jogar uma partida, iniciar uma partida há muito tempo. E o Paulo André também se sentiu câimbra. Então, o que pesou muito aí foi, hoje de maneira especial, foi a questão da falta de ritmo de jogo mesmo, porque a equipe, infelizmente, está fazendo a quinta partida no ano. O Diniz, boa noite. O que faltou para o Atlético construir mais, já que no primeiro tempo, principalmente, teve uma movimentação muito intensa? O que faltou para construir mais e chegar com mais facilidade ao gol? No primeiro tempo, acho que a gente até chegou mais. e teve um controle maior do jogo. Mas o jogo, ele acaba sendo diferente do treino. Então, teve algumas coisas que o time ficou distante para ter a pós de bola e teve um pouco de pressa para poder finalizar as jogadas. A equipe, de maneira normal, tradicional, como ela joga, ela constrói com um pouco mais de paciência e agressividade. Ela não é acomodada. Ela é agressiva, mas a bola estava chegando de um lado do campo, a gente já estava tentando resolver com muita velocidade e, assim, jogando com o time. Que nessa parte, quando a gente estava construindo, na última linha deles, um time que marca muito bem, a gente tinha que ter um pouco mais de paciência para poder ter um volume maior de chances reais ali. Bom, Diniz, boa noite. Boa noite. Apesar da vitória, o Atlético sofreu bastante aqui dentro de casa, mais uma vez. Você acha que essa vantagem conquistada hoje, um gol, um empate, já garante o Atlético na próxima fase, é o suficiente? Ou aquele golzinho do São Paulo ali não estava nos planos hoje? Então, a equipe saber sofrer é uma virtude, né? Quanto ao Tubarão, a gente teve muito mais coisas positivas do que negativas. Quanto ao Ceará, nós tivemos coisas muito mais positivas do que negativas. E que, pese a equipe estar fazendo o seu quinto jogo, jogando um modelo totalmente diferente, a gente está encontrando ainda a equipe ideal. E isso a gente só vai saber no jogo lá do Morumbi. Está aberto a classificação para os dois clubes. A gente enfrentou um grande adversário, que melhorou muito, que por muito pouco não era o finalista do Campeonato Paulista. Perdeu, vocês sabem, isso cedeu o empate no Corinthians aos 47 e pouco do segundo tempo. Então, a gente jogou uma equipe muito forte. Então, a gente foi um pouquinho encurralado no final do jogo por conta dessa falta de ritmo, que não foi a tônica do jogo. Mas, no primeiro tempo, até meados do segundo tempo, a gente não teve tanto sofrimento assim. E, se pesando, jogando contra o São Paulo, que é o grande adversário, eu gostei do rendimento da equipe de maneira geral. E também achei que a gente fez um bom resultado. Diniz, boa noite. Hoje a gente viu o seu time com algumas mudanças com relação àquela equipe que vinha jogando nas quatro partidas que aconteceram nessa temporada. O que te levou a tomar a decisão do Lúcio, até mesmo da saída do Wanderson na defesa, o Pablo no ataque? E também no momento que você acabou tendo que fazer a substituição do Jonathan, você também optou pela entrada do Camacho, a gente viu um pouco mais até o Veiga, lá do lado direito. O que você imaginou ali por optar pelo Veiga por ali? Começando pelo Veiga, ele já tinha treinado ali algumas vezes. Se vocês se lembrarem, lá no Ceará, ele também foi deslocado para ali e conseguiu corresponder de maneira satisfatória. Ele até melhorou o rendimento lá contra o Ceará. E hoje também, no ataque, ele acabou tendo uma participação mais efetiva quando ele foi ali para a posição. É claro que ele não é um jogador tão treinado para aquela função quanto o Jonathan, mas se ele tiver que fazer ali, ele faz como o Rosseto poderia fazer também. As mudanças na equipe que a gente fez de acordo com o que tem acontecido nos jogos e nos treinamentos. A gente vai sempre buscar o que é melhor para o Atlético. E nesse momento, a entrada do Pablo, a gente ganhou mobilidade, e fora a mobilidade, ele estava vivendo um grande momento nos treinamentos. Então, ele foi pedindo passagem nos treinos e ele conquistou a vaga de titular, assim como o Lúcio Gonzalez também, que ele foi ganhando essa condição. Ele entrou muito bem contra o Ceará e nos treinamentos ele foi se destacando muito e por isso eu optei por ele hoje. Diniz, foi o primeiro jogo em que você dirigiu a equipe depois do acordo da diretoria com a torcida organizada. Foi o maior público em um jogo sob o teu comando aqui na Arena. Você acha que o clima do estádio realmente é diferente ou você acha que não faz diferença? Totalmente diferente. Uma torcida difícil de se ver, coisa parecida. É muito bom ter a torcida organizada junto. É uma torcida, de fato, diferente, que merece os nossos aplausos e ela ajudou muito a equipe hoje. E o torcedor, de maneira geral, também contribuiu muito, soube fazer uma festa legal para a gente e eu agradeço muito o incentivo do nosso torcedor. Diniz, só uma dúvida rápida. Quando você falou do que o Jonathan sentiu, ele sentiu o joelho que ele tinha sentido quando o Ceará ou foi a coxa? Ele sentiu uma coisa diferente, acho que uma coisa mais próxima do quadril, das costas, não era uma coisa de membro inferior, não. Tá, perfeitamente. Quando você fala ali que ainda está buscando a formação edal e tudo mais, enfim, desde que você chegou aqui, a gente está vendo esse esquema tático novo, esse novo estilo de jogar. Que balanço que você faz do que você viu até agora desses cinco jogos, a evolução, a forma como o time se comporta dentro de campo? Eu acredito que o time vai evoluindo, a gente tem muito para melhorar, até pelo modelo tático, se é um modelo muito mais aberto que os modelos tradicionais, a gente tem como ir melhorando de uma maneira exponencial. Mas até aqui eu estou muito contente com o que eu estou vendo. A gente sempre, quando vai jogar uma partida como essa, a gente tem que considerar o que aconteceu no jogo e considerar também o adversário que a gente está enfrentando. Então, eu de maneira geral, repito assim, eu estou contente com a evolução da equipe. Diniz, no jogo de volta, o time já vai estar com mais cancha, mais jogos em sequência. Você acha que esse ritmo vai fazer diferença para segurar a vaga lá no Morumbi? É um fator que certamente vai nos beneficiar. O quanto vai nos beneficiar, a gente não sabe. Não existe uma ciência exata. Então, por conta de mais dois ou três jogos, a equipe vai jogar muito melhor, vai evoluir demais. Eu acho que é gradativo, eu acho que é um dos elementos que vai fazer a equipe evoluir, de fato, é ter um pouco mais de jogos. Depois vai acabar entrando em uma outra questão, porque o AI vai ser um acúmulo de jogos muito grande, vão ter jogos, a gente vai ter aproximadamente 72 horas de um jogo para o outro. E o Campeonato Brasileiro, com partidas com outra característica, que é que a Copa do Brasil e a Sul-Americana são jogos eliminatórios. A gente vai ter que saber dosar e ver o time que a gente vai levar, se vai poupar alguém, não vai poupar. Vai acabar tendo uma dinâmica completamente diferente dessa que a gente já teve até agora. Até dentro disso, Diniz, em todas as suas entrevistas, dá para ver essa questão que você fala do ritmo, de jogo. O quanto você está ansioso para que chegue segunda-feira e seja, óbvio, uma bela campanha que o Atlético está fazendo no Campeonato Paranaense com o Thiago Nunes, mas que seja, a partir de segunda-feira, um time só, que começa a Sul-Americana, segue Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e esse time agora engrena na temporada. É muita ansiedade, é muita expectativa ou não? Não, eu tenho uma ansiedade natural pelo começo dos jogos e de jogos grandes, como esse que foi contra o São Paulo e o começo do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana. Existiu uma ansiedade maior, talvez até nos jogadores, que eles ficam muito mais ansiosos para jogar. O time teve um fator positivo desse tempo para trabalhar, para adaptar os jogadores a um novo sistema, que a gente está ainda adaptando e reconhecendo os jogadores para fazer determinadas funções. Então, como eu disse, o balanço é positivo. A minha ansiedade está controlada, eu acho que vai chegar no momento certo essa maratona de jogos. Fernando, é começo para a equipe, para os atletas, para os jogadores, e sempre que exigido, a equipe ainda não perdeu, tem vencibilidade, e é a situação do mata-mata. E vem mata-mata também, você citou a Sul-Americana, News Old Boys. O quanto o Fernando Diniz está satisfeito com o rendimento, não com o resultado, mas com o trabalho dessa equipe, pensando também em fortalecer para a mata-mata? A sequência de jogos que a gente vai passar a ter vai ser o maior treinamento que a equipe vai ter daqui para frente. Então, quando... E a equipe agora, para o mata-mata, de maneira geral, é o que a gente está mais treinado, que nós só fizemos partidas até agora com caráter decisório. Então, com esse... Mesclando com o Campeonato Brasileiro, que são partidas também... Todo jogo de futebol acaba sendo decisivo, só que o Campeonato Brasileiro a gente vai saber o que decidiu ou não lá em dezembro. Mas eu acredito que a equipe está evoluindo nesse sentido e conforme a gente for jogando, eu acredito que o time tende a evoluir mais ainda. O jogo, o principal treinamento que existe no futebol é o próprio jogo. A gente não consegue simular de maneira enfática 100% das ações que acontecem no jogo em treinamento, que tem o caráter da torcida, tem a presença da imprensa, tem a ansiedade do jogador, a expectativa em relação a ganhar e perder. Se você errar, você pode comprometer o time, o time ficar fora da competição. Então, essas coisas só acontecem no jogo e acaba sendo também um treinamento para a gente poder ir avaliando, corrigindo e treinando esse aspecto emocional do jogo junto com os jogadores. Diniz, historicamente, um bom futebol do Atlético passa muito por Nicão e Guilherme. a gente já vê isso desde o ano passado. O Guilherme hoje oscilou durante a partida, o Nicão fez um primeiro tempo muito ruim, eu achei que teve uma melhora no segundo. O que está faltando para eles? É um entendimento ou acha que é momento mesmo de cada jogador? Se você entende também que faltou um pouco mais deles hoje? Não, acredito que da maneira que a gente joga, de uma maneira bem sistêmica, que todo mundo tem que se ajudar, eles são jogadores fundamentais pela grande qualidade técnica que eles têm, o que eles têm produzindo, oscilar, todo mundo tem oscilado um pouco, a equipe como um todo tem oscilado um pouco. E o Guilherme, por exemplo, contra o Tubarão, ele fez uma partida de nível muito alto, ele sozinho teve um rendimento de um time inteiro, ele criou sete situações de gol, um jogador só. Hoje foi o número de chances que a gente teve, naquele jogo contra o Tubarão ele criou isso sozinho. O Nicão, ele fez um primeiro tempo um pouco abaixo, concordo, mas ele melhorou muito o segundo tempo, que ele engrenou no jogo, isso também tem a ver um pouco com a falta de ritmo. Então, eu estava se adaptando no primeiro tempo e parecia até que estava cansado, mas não era, era uma adaptação no segundo tempo, ele foi muito importante para a gente, muito, como foi contra o Ceará, também começou parecido e depois no segundo Ceará, o jogo daqui que a gente ficou com a menos, depois cresceu muito na partida. E não só o Nicão e o Guilherme, todos os jogadores tendem a crescer com a sequência dos jogos. E, Diniz, até sobre esse assunto, sobre o Guilherme, você já está olhando o G2, João Pedro, que também estão correndo por fora, caso o Guilherme volte a fazer partidas como a de hoje, por exemplo? A gente está olhando para todos os jogadores. Hoje era uma partida que as mexidas que a gente teve que fazer foram essas, acho que elas foram muito precisas, todo mundo que entrou conseguiu contribuir e todo mundo que está no elenco e agora, como a colega falou, terminando o Paranaense, a gente vai ter integrado, porque, inclusive, nos treinamentos a gente não consegue fazer treinamentos todos os dias do jeito que a gente quer, porque a gente tem que respeitar tudo o que está acontecendo no Campeonato Paranaense, que a gente está fazendo de tudo para poder privilegiar o grande trabalho que o Thiago tem feito e, assim que terminar, a gente vai ter todo mundo já no nível para disputar posição, tem jogadores que todo o que eu vi com muito carinho que voaram aí no Campeonato Paranaense, a gente incorporar para poder dar uma sequência de treinos, para poder entender melhor também o sistema, onde os jogadores vão se adaptar melhor, então, eu acredito que daqui para frente a gente vai ter, conseguir mapear melhor os jogadores que a gente tem no elenco e achar os jogadores adequados para determinadas funções do Campeonato Paranaense. Diniz, você falou agora há pouco até nessa situação de falta de ritmo de jogo, até por se tratar de quatro hoje e cinco partidas do Atlético na temporada. E está aí a maior dúvida do torcedor, se você pudesse até explicar, porque muito se questiona com relação ao Lúcio saiu porque acabou sentindo, Jonathan, Paulo André, aconteceram algumas substituições também na partida contra o Ceará. O que isso realmente pesa nesse sentido para você e para os seus jogadores? Então, Monique, de maneira geral, se você for avaliar, hoje a gente não tem nenhum jogador no departamento médico, talvez o Jonathan entre hoje no departamento médico, a gente estava com o elenco todo à disposição. Então, o sinal que o trabalho está sendo feito com bastante critério e com cuidado. Nós tivemos alguns problemas musculares, mas nós não tivemos um desão muscular, talvez o Bergson, que teve uma coisa de grau 1, mas o resto foi tudo assim, um pedema, coisas de quatro, cinco dias, todo mundo estava à disposição. O Paulo André hoje teve cãibra, por alguns motivos, eu acho, pela falta de jogo e pela maneira que ele está sendo exposto a jogar de uma maneira diferente. Se você ver o jogo lá no Ceará, o Paulo André construiu a jogada do primeiro gol como se fosse um meia-direita. Então, ele está sendo exigido para fazer coisas que ele não fazia antes. Então, é uma adaptação natural que está acontecendo e com a sequência de jogos, de treinamentos, isso tende também a melhorar. mas o time tem correspondido bem. É diferente você pegar um time que está... O São Paulo deve ter jogado talvez a 15ª, 16ª partida no ano para um time que fez só cinco jogos. É uma diferença gritante e o jogo de futebol acaba sendo o principal treinamento do jogador. Então, como eu disse anteriormente, a gente não consegue simular perfeitamente situações de treinamento que correspondam aos 90 minutos de uma partida de futebol. Então, a tendência é que exista uma melhora com a sequência de jogos. Edniz, se não me engano, depois do jogo contra o Ceará, você chegou a comentar que o João Pedro não foi chamado para a sua equipe porque ele tinha sentido um desconforto na partida anterior. Dessa vez, por que ele não apareceu entre os convocados? Dessa vez, foi uma opção minha. Eu acabei trazendo o Ederson também, mas eu trouxe o Ederson, trouxe o Renan Lorde. A gente tem uma limitação do número para trazer. E como o João também não teve a oportunidade de treinar comigo sistematicamente, hoje eu acabei optando por outros jogadores, mas eu estou de olho no João, já falei isso, ele está fazendo um grande campeonato como outros. E vamos ver para frente o que integrar no elenco, a gente vai selecionar sempre os melhores para poder aumentar a chance do Atlético ter as suas vitórias. com o o Abertura